É como São Maximiliano Maria Coulby, esticando o braço para levar uma injeção letal, porque ofereceu a sua vida para salvar de um pai de família, e quando foram dar a injeção letal, ele estendeu a mão para tomar a injeção na veia, e fez assim com a outra por cima. Aí o Algoz perguntou, por que você está com a mão estendida sobre a minha cabeça? Ele disse, porque com um braço eu morro, mas com outro eu te absolvo, eu te perdoo.